O serviço de SMS do FGTS surgiu para facilitar a prestação de informações atualizadas do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço. Para se cadastrar é muito simples, basta fazer a adesão ao serviço que é de graça no site www.fgts.gov.br ou pelo 0800-726-0207, opção 3. Para ter acesso às informações é preciso o número de identificação social, o NIS, ou o número do PIS. Após o cadastro, o trabalhador irá receber uma mensagem no celular sempre que ocorrer qualquer movimentação no FGTS, seja depósito, saque ou rendimento. E com a economia de papel, a natureza agradece.